Pessoal, no vídeo de hoje do canal DG Explica, eu vou mostrar os detalhes desse smartwatch o T500 ou Ivo Max, tem dois nomes aí, vamos trocar uma ideia, saber porque que ele tem esses dois nomes, quais as funções e se vale a pena comprar um smartwatch aí como esse, tá bom? Então assista o vídeo que vai ser aí bem legal, bora? Fala galera que se liga aqui no nosso canal, o canal DG Explica, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal o assunto de hoje é o smartwatch Ivo Max ou T500 Pessoal, diversos modelos no mercado, iguais, com nomes diferentes, já causa aí uma grande confusão na cabeça da gente vamos explicar isso daí, passar as funções, características e ver se esse smartwatch aí vale a pena adquirir um produto desse, tá bom? Então, tenho aqui algumas pulseiras de 44mm, serve no Ivo Max ou T500, né? Vou chamar aqui de T500, vou fazer a montagem depois de uma delas pra vocês verem como que fica muito legal Antes de prosseguir com o vídeo, quero te pedir humildemente pra você se inscrever no nosso canal clicando nesse botão vermelho aqui abaixo, tá? Escreva-se, ativar o sininho pra receber as notificações e claro, deixar o like, que esse like é uma motivação a mais pra eu continuar fazendo os vídeos e dar uma moral aí pro nosso canal, tá bom? Pessoal, como eu já disse do mercado aí, tá causando uma certa confusão porque você vê vários modelos de smartwatch parecidos porém com nomes diferentes E aí a gente fica um pouco perdido aí nessa questão, né? Eu gosto de fazer vídeos batendo em teclas que o pessoal sempre pergunta, né? Eu fico vendo outros vídeos, o pessoal sempre pergunta e tal Eu gosto de trazer um vídeo trazendo aí, sanando essas dúvidas Então, pessoal, como que a gente descobre qual que é o modelo do smartwatch? Você vai aqui em configurações, todo smartwatch basicamente é igual, tá bom? Você vai aqui, ó, em sobre, né? Que é o modelo do smartwatch, ó, T500, o endereço Mac aí Então, esse modelo aqui, apesar de eu ter comprado ele como um smartwatch Ivo Max ele é o modelo T500, tá bom? Então, primeira dúvida sanada aí já, né galera? Bom, ele veio nessa caixa um pouco simples Achei bem simples mesmo, mas pelo menos veio bem acondicionado Um cabo aqui, USB para recarregamento Padrão aí, né pessoal? Em torno de duas horas, duas horas e meia para fazer o recarregamento aí da bateria Eu gostei porque você coloca ele aqui e ele fica até um pouco protegido, né? Fica bem preso aqui, ó Diferente de outros smartwatches que você apenas coloca aqui e fica soltando Esse não, ó Você deixa ali, conecta no USB do seu computador, TV Com o mesmo carregador, sei lá Ele vai fazer o recarregamento aí, ó Fica bem legal Só tem que tomar cuidado para casar certinho ali os pós Ter certeza que está carregando Tá bom? É... Muita atenção aí nessa... Nessa hora Tá bom? Vê aqui uma almofadinha E o manual Inglês e chinês Muito simples Não dá para entender muita coisa nem no inglês O manual é bem simples Poderia ter um manual aí Um pouco melhor Mas é o que temos, né? Então Vamos prosseguir aqui Bom pessoal Eu quero fazer uma comparação aqui rapidamente Entre ele e o F10 O pessoal critica muito o F10 aí sobre o brilho de tela E realmente deixa muito a desejar, né? Então Vou fazer uma comparação aqui para vocês terem uma noção O F10 está no máximo E o T500 Olha a diferença do brilho da tela Então realmente Pelo custo-benefício dos dois Que é muito parecido o custo Eu ficaria já com o T500 aí de cara Tá bom? Só para vocês terem uma noção aí De brilho de tela Bom Partindo aqui Para o corpo do smartwatch Pessoal Na parte de trás aqui Nós temos um acabamento muito bonito Parece até um vidro isso aqui Parece um vidro acrílico Muito bom Muito bem feito Aqui é onde faz o recarregamento Bonitore cardíaco Bom Na lateral esquerda Temos aqui A saída de alto-falante Lembrando que ele faz ligação E atende ligação Isso aqui é apenas um enfeite Do lado direito Temos aqui o alto-falante Aliás O microfone Desculpa Onde você vai falar Durante a ligação Um botão fake Tem apenas o corte aqui Mas ele não funciona Botão lateral Que você pode acender E apagar a tela Não tem a função de rodinha Você pode girar aqui Não dá nada Não possui um acabamento Dos melhores Você vê que tem um distanciamento ali Mas claro né pessoal É o custo-benefício Você pega por exemplo O iPhone 12 Você vai ver aqui Um acabamento bem melhor Na parte da frente Ele tem aqui a tela Normal né pessoal 44mm 240x240 Tem aquela bordinha maior Aqui embaixo Mas eu Pra mim isso aí É tranquilo Não me incomoda É um smartwatch Que possui uma construção Bem bacana aqui Entre a parte preta E a parte prata Bem bacana Uma construção bem legal Bem acabada Não tem rebarba Não tem plástico sobrando Achei muito bom Esse acabamento aqui Tá bom? Ele possui Doce watch face Eu acho que o pessoal Gosta bastante Você pode passar E elas são Realmente interativas Pessoal Por exemplo Você pega aqui A da Amine Fica aí Não fica paradinha Tem a da Borboleta Também O pessoal gosta Bastante São interativas Muito legais As watch faces Do T500 Desculpa Tem uma mais esportiva Pra quem gosta Então aí São 12 watch faces Pra você escolher Qual que você vai querer Tá bom? Pessoal Não tem como baixar mais Tá bom? Essas aqui Pelo menos por enquanto Não tentei fazer o teste Mas creio que não tem como Baixar outros Pelo menos Por enquanto Tá bom? Certificado IP67 Mas ó Muito cuidado hein pessoal Cuidado em dar um olhar Não é recomendado nadar né Mas mesmo Tomar uma chuva aí Cuidado Porque Essas entradas aqui Não posso Garantir muita coisa não Ele tem certificado IP67 Mas Né? Ele conecta tanto com Android E OS né E OS a partir de 9.0 E Android 5.0 A bateria pessoal Padrão aí Do smartwatch Nesse estilo aqui 180-220 mAh Ele pesa 50 gramas Com essa pulseira aqui De borracha Lógico que Se a gente colocar uma pulseira Como essa Vai pesar um pouco mais Bom Partindo aqui agora Para as funções Se você tocar pra baixo Vai aparecer aqui Pra conectar no bluetooth Da esquerda pra direita Você vai trocando Sua whiteface Mesma coisa Da direita pra esquerda Tá? Pra cima Tem aqui um atalho Uma lanterna Perfumaria Isso aqui pessoal Pra você girar o pulso Ele acender Então dessa forma aqui Você vai girar o pulso E o smart vai acender Tá bom? É Uma calculadora Pra ele vibrar E ficar silencioso Ligar o bluetooth Tá bom? Pra quem quer ir É um atalho bem legal Pra ele vibrar ou não Também tem que estar conectado No aplicativo Tá bom? Acessando o menu Clicando aqui no meio da tela Ele tem dois tipos de menu Tem esse menu aqui Mais Mais simples Pessoal Gosta mais E o menu Da colmeia Vem aqui em ecrã Você pode colocar O estilo 1 aqui É bem fluido Bem rápido Bem legal Achei bem rápido Responsivo Achei bem bacana Mas O pessoal geralmente Fica meio perdido Aí Prefere O estilo 2 mesmo Que fica mais simples Bom Passando aqui agora Pelas funções Ele tem Você pode Conectado ao bluetooth Fazer aqui uma ligação A lista telefônica Ao sincronizar Ela vai vir pra cá Tá bom? Aqui vai ficar os registros Chamados As mensagens Ele tem aqui Alguns monitores De cardíaco Desculpa Monitor de exercício Alguns dados de exercício Que você vai monitorando Lógico Que esse smartwatch Não tem GPS Então pessoal Não é um smartwatch Próprio pra exercício Batimentos cardíacos Pressão arterial Padrão aí também Não dá pra confiar demais Né galera? Uma função esporte Com algumas funções Por exemplo Você vai colocar aqui Na caminhada E ele vai simplesmente Marcar A sua caloria E o seu tempo Nada mais do que isso Só o tempo E a caloria Como eu disse É um smartwatch Mais simples Pra essa questão de esporte Todas pessoal Vai ter aí Simplesmente Caloria e tempo Ele não tem muita função Nessa questão aí não Tá bom? Como eu digo Como eu disse É um smartwatch Um pouco simples Lembrei de sedentarismo Aqui você vai fazer A conexão via bluetooth Assunto pra outro vídeo Monitor de sono Ele controla as músicas Do seu telefone Conectado no bluetooth Tá? É Aqui pra ligar o bluetooth Pra conexão Ele possui gravador de voz Pra você baixar o aplicativo E aqui definições Que nós temos Algumas coisas Que é importantes Caso você queira Fazer a ligação Você tem que ligar aqui O bluetooth A visibilidade Esse Raze Raze LCD On É a mesma coisa De você Ativar aqui Pra girar o pulso E ele acender Então você tem que Deixar ele em open Tá bom? O relógio Aqui os watch face Como eu já disse A sincronização Você pode deixar Ativado Ou manual Aí você vai ajustar A hora aqui manualmente Tá um pouco escuro Aqui né Pensando Pra ver direito O som Você pode colocar Vibrar e tocar Ou só tocar Ou só vibrar Bem legal isso daí O toque de chamada Você pode personalizar O tom de notificação Também Volume Opa Deixa eu voltar Ele tem o volume Bem legal Você pode Controlar Aqui também Eu deixo sempre Aqui no 2 Ou 1 O tom de notificações Bom É Ecrã Você pode escolher O estilo O brilho da tela Também Vocês podem perceber Que tá no 2 Tem um brilho de tela Muito legal É uma dúvida De muita gente Olha que brilho Top Então Acho que Nessa questão Do brilho de tela Aí Não vai ser problema Não Eu sempre deixo Aqui no 2 Ou no 3 No máximo Acho que é o suficiente O tempo de exibição Da tela Que ela vai ficar acesa Você pode personalizar Isso aí também Muito bom Isso aí Uma função Bem legal E aqui O dispositivo O endereço Pra você conectar Tá o nome T500 E aqui pra você Resetar Ou não Não é o caso Agora Alarme Função Encontrar Telefone Muito útil Pelo menos Pra mim Ele tira uma foto Usando seu celular Cronômetro Calendário Bacana demais Isso aí Calculadora Novamente Twitter Facebook Você não consegue Responder as mensagens Ok pessoal Apenas visualizá-las Tá bom Você vai receber Aqui a notificação Ela vai aparecer Aqui o simbolo Do whatsapp Do facebook Vai aparecer Aí a mensagem Tá bom Simplesmente isso Então É Vou fazer aqui A montagem Agora de uma pulseira Pra vocês verem Como que fica Fica bem legal Eu acho Um ponto Extremamente positivo Aqui Do T500 Por quê? Porque você pega Por exemplo O Evo Light Ele não troca pulseiras Então caso uma pulseira Estrague Ou venha danificar Por qualquer motivo E aí você pode Perder o smartwatch Já nesse aqui Você tem essa possibilidade De dar uma personalizada Olha essa pulseira Como que fica Muito top Você pode colocar Também a preta Combina com O fundo aqui A tela preta Fica muito legal Lembrando que nós vendemos Tanto o smartwatch Quanto as pulseiras Viu galera Enviamos aí Pra todo o Brasil Basta entrar em contato Conosco Pelas nossas redes sociais Que vão estar aí Abaixo do vídeo Tá bom? Vou deixar meu contato E o WhatsApp Claro Se vocês quiserem Acrescentar alguma coisa Deixem aí no comentário Sempre com respeito Quiser deixar uma crítica Construtiva Também Sempre bem-vindo A gente tá aqui Pra trocar uma ideia E se ajudar Tá bom? A minha opinião Sobre o T500 Eu gostei bastante Eu recomendo A compra dele Dessa faixa Tara de preço aí Pessoal F10 A5 Max Ivo Light É um dos que eu mais gostei Pelo que ela oferece Porque ele tem Acabamento Qualidade Claro Bateria sempre Um lado aí Um pouco negativo Desses smartwatches Dura um dia Dois dias No máximo Independente do uso Lógico Estando de baixo Vai durar mais Mas pelo preço Vale a pena sim Tá bom? Então deixa aí no comentário Se você gostou Se você gostou Do vídeo Gostou do smartwatch E até o próximo vídeo Viu galera Vou ficando por aqui Valeu Um abraço Tchau Tchau Tchau